Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar para vocês a como fazer esse óleo que tem múltiplos benefícios, tanto para a sua saúde física, que vai deixar a sua pele mais viçosa, tem vitamina A, K, que ajuda no crescimento e no fortalecimento do seu cabelo, melhora a gripe, resfriado, e também ajuda na sua saúde mental, já que ele traz clareza mental, combate o cansaço mental, melancolia, ansiedade. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like e vamos para o vídeo. Pessoal, para fazer o nosso óleo, nós vamos precisar do ingrediente principal, que é esse aqui, o manjericão. Manjericão, que é uma erva muito conhecida, tem vários benefícios para a nossa saúde e também para o nosso cabelo, tá? Ela produz vitamina A, vitamina K, ela é um antioxidante, é bom para crescimento, para queda capilar e também para pessoas que sofrem aí de caspa. Outro ingrediente que nós vamos utilizar vai ser esse aqui, que é bem conhecido aqui no canal, que eu falo sempre dele, que é o hortelã pimenta, conhecido também como hortelã da folha grossa. O hortelã pimenta, ele é tão forte, né, e tem tantos benefícios para o nosso cabelo, que ele é bom até para calvície. Eu já falei em outros vídeos sobre ele, vocês podem procurar aí no Google ou na internet, o óleo de hortelã pimenta. Ele é um óleo que é vendido para pessoas que sofrem de calvície e alopécia. Ele é para tratamento, para crescimento mesmo de pessoas que sofrem com quedas de cabelo grave. Então, eu vou utilizar três folhas só de hortelã pimenta. Quem conhece hortelã pimenta sabe que é uma erva forte, ela tem um cheiro forte, ela tem um sabor forte. Então, você não precisa utilizar muito, tá? Duas, três folhas já é o suficiente. E o nosso ingrediente principal, você vai utilizar um punhado, tá? Um punhado que é equivalente a um mamão, tá? Nós vamos precisar de um recipiente com vidro e tampa, tá bom? E esterilizado e seco, bem seco, para não ter risco de contaminação com fungos e bactérias. E azeite de oliva extra virgem. Se você não tiver o azeite de oliva extra virgem, você pode substituir por um outro tipo de óleo vegetal. Ou até mesmo óleo de cozinha. Mas só se você não tiver mesmo no momento o azeite de oliva extra virgem, tá pessoal? Porque ele é o mais indicado para essa receita. Agora a gente vai fazer a lavagem das folhas, a sepsia das folhas, para começar o processo de maceração. Olha, acabei de fazer a sepsia. Já coloquei aqui, tá? Hortelã pimenta, tudo junto. E eu lavei bem. Se você quiser, você pode fazer assim. Você dá um susto, tá? Com as ervas na água bem quente. Deixa uns 10 segundos. Depois você joga ela na água gelada. Para você tirar os micóbrios, as bactérias. Mas se você não quiser, você pode também lavar bem, gente. Lavar bem. Na água corrente. Esfregar as folhinhas, tá? Para tirar a poeira, essas coisas. Para não ter risco de bactérias no nosso óleo. Porque esse óleo, ele vai ser um óleo para o nosso cabelo. Mas também pode utilizar ele, como eu falei, na salada. E você está ingerindo. Para você ingerir todos esses nutrientes e essas vitaminas que são boas. Tanto para o nosso cabelo, quanto para a nossa pele, tá bom? Agora eu vou pegar aqui o recipiente com o vidro esterilizado, tá? E vou adicionar a erva aqui, tá? Seca já. Espera ela secar, tá pessoal? Pronto, agora nós vamos colocar o azeite de oliva extra virgem. Preencher todo o recipiente. Preencher todas as folhas. Não vamos deixar nenhuma folha dessa erva para fora do óleo vegetal. No caso, o azeite de oliva extra virgem. Vamos preencher todo o recipiente. E depois nós vamos tampar. E depois nós vamos colocar o azeite de oliva extra virgem. Pronto, agora vamos para o processo de maceração. Eu, como eu falei, não vou colocar ele diretamente no fogo. Porque vai perder as propriedades. Eu gosto de fazer ele macerado. Como que você faz isso? Você pode fazer uma, de uma forma. Colocar ele assim, 15 dias. Deixar ele macerando. Colocar ele num recipiente escuro. Ou colocar um plástico escuro em cima dele. Deixar 15 dias macerando. Ou um processo mais rápido. É você colocar no banho-maria. Que vai ser o processo que eu vou fazer, tá? Em uma hora ele já vai estar pronto para ser utilizado, tá? Como eu falei, esse processo é o processo mais indicado. Que não vai perder as propriedades. Tanto do azeite, quanto das ervas, tá bom? Já está aqui no banho-maria. E aí eu coloquei água até tampar o óleo, tá? Onde que está o óleo aqui dentro do recipiente de vidro. Coloquei água até tampar. E eu vou deixar aqui até levantar fervura. Depois que levantar fervura, essa água levantar fervura. Eu vou deixar mais um minuto com o fogo ligado. Depois eu vou desligar e vou deixar esfriar aqui dentro, tá? Deixar a água esfriar com o recipiente dentro. Pessoal, quando estiver assim, ó. Já borbulhando, ó. Já começou. No banho-maria, você pode desligar. Ele já ficou na cor forte. Ficou na cor de um azeite de majericão. E agora nós vamos dar umas batidinhas aqui no liquidificador. Pra ele ficar mais consistente, tá? E a gente conseguir liberar mais as propriedades dele. Mas é uma batidinha bem fraca, tá, pessoal? Nada de triturar muito. Porque depois nós vamos ter que coar. Então você só vai pulsar no liquidificador. É só um pouquinho assim. Já está bom. E olha, ele já ficou. O nosso azeite de majericão. Óleo de majericão. E olha qual que ele ficou. Gente, isso aqui é ótimo. Pra você utilizar na sua salada. Eu gosto muito. Dá um gosto muito bom. O majericão é uma erva muito utilizado como tempero. E também tem o hortelã-pimenta. No seu cabelo, você vai utilizar... É... No seu couro cabeludo. Você pode tomar também. É... Duas vezes ao dia. E se você for utilizar só para a cozinha. Você pode colocar um alho amassado. Para ele ter uma durabilidade maior, tá? O alho, ele ajuda a manter a validade do óleo. Mas só se você for utilizar ele só para o condimento. Para utilizar na sua salada, na cozinha. Porque eu não indico você utilizar o óleo diretamente no seu couro cabeludo. Porque ele é forte e pode causar irritação na sua pele, tá pessoal? Para você que está com estresse, com insônia, com cansaço, com ansiedade. Esse óleo é excelente, tá? De um majericão. Você pode tomar que vai te ajudar, vai te auxiliar. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Comentar, compartilhar com outras pessoas que estejam precisando. Beijo pessoal. Até o próximo vídeo.